Fala guerreiros de Atena, vamos para as últimas notícias do mundo de CDZ e dos animes. O site oficial do mestre Masami Kurumada foi atualizado com uma nova imagem prévia do mangá Next Dimension. Além disso, a publicação confirma para a primavera japonesa, período entre março e junho, o lançamento da nova temporada de Next Dimension, o lançamento do volume 14 do mangá Tankobo de Next Dimension, mais volumes de compilação da Final Edition e o lançamento do filme live-action dos Cavaleiros do Zodíaco. Será uma explosão de senseia, conforme o próprio site diz. Na imagem publicada, é possível observar um texto escrito em japonês. Pelo pouco que dá pra ver, o texto cita o lançamento no dia 8 de abril, mas não deixa claro o que exatamente será lançado nessa data. O segundo volume da HQ oficial dos Cavaleiros do Zodíaco, A Time Odyssey, será lançada neste ano. Apesar de ainda não ter uma data oficial para o seu lançamento, as primeiras informações sobre a publicação começaram a surgir. O francês Jérôme Alqui, responsável pela HQ, revelou em uma recente entrevista que esse volume será focado no chum de Andrômeda. Além disso, terá uma parte dedicada ao Cavaleiro de Ouro Afrodite de Peixes, com um aprofundamento maior sobre o seu passado e sua família. Mas veja só, todos os créditos dessa notícia são do site CavZodíaco, então acessem lá. O site oficial do filme Sailor Moon Cosmos, ou Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie... Eu não fiz fisque, não me amola. ...revelou um novo trailer e visual da obra. O filme é uma produção dividida em duas partes que nem o filme anterior de Sailor Moon Cosmos. Ele vai adaptar o arco final Shadow Galactica do mangá Sailor Moon da Naoko Takeuchi. Os filmes estrearão no dia 9 e 30 de junho no Japão, e sem previsão para estreia no Brasil. Mas que merda. Eu amo muito Sailor Moon e eu estou super empolgado. Eu já li o arco final do mangá milhares de vezes, e eu tô louco pra ver pela primeira vez a Sailor Cosmos. A grande revelação secreta do inimigo final, além do maior duelo de Sailors do mangá. Bem, eu espero que pelo menos essa batalha adaptem direito. O anime de Nui Asha estreou na Netflix com as suas três primeiras temporadas. Ah Sérgio, mas não tem Nui Asha completo no Prime Video? Tem, mais ou menos. Tem tudo que foi dublado lá na Cartoon, mas se vocês não lembram, a Cartoon não dublou em Nui Asha até o final. Além de que o anime que foi passado pra gente aqui no Brasil era cheio de censuras toscas e de câmera lenta. Essa nova, entre aspas, versão tem cenas censuradas removidas, além da promessa de dublagem até o final. Até agora já dá pra perceber que certos episódios foram redublados, muito provavelmente por causa das censuras. E infelizmente, por conta de direitos autorais, a abertura e encerramento foram removidas. A abertura ainda tá lá, só que sem a música. Ela foi substituída por uma host genérica do anime. Ai, me deu vontade de morrer. Era muito melhor ter tirado a abertura de vez. Infelizmente também eu notei que certas partes redubladas estão com uma mixagem muito ruim. Eu sei lá, gente, parte da interpretação dos dubladores parece desanimada. Eu não vi tanta expressão como na dublagem original. Mas fora isso, eu tô muito empolgado pro resto do anime estrear, pra eu finalmente concluir esse anime dublado que eu tanto amo. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like gostoso. Me siga nas redes sociais. Estão todas aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho